Entrar na piscina com gesso, vocês sabem que sempre foi meu sonho, sempre eu quis, desde quando eu quebrei o braço. Tá ficando louca? Mano, você tá querendo entrar com gesso, com o seu braço machucado na piscina. Vai que acontece alguma coisa, tipo, piora, tá louco ou não? Eu tive a ideia de fingir que, tipo, você me empurrou na piscina, só que tipo assim, eu falo que foi você que me empurrou e daí ele vai brigar com você, não comigo. Tá, tchau. Misericórdia. Riqueli do céu. Riqueli, cuidado com esse gesso, pelo amor de Deus. Seu pai vai me matar. Tá saindo. Meu Deus. Tá de boa ainda, gesso. Nossa, tá de boa, não tá saindo não. Tá saindo a cor. Nossa, olha aqui. Seu pai vai me matar. Vamos tentar tirar. Gente, e agora o que eu faço? Ó, tá tudo estragado, molhado, ó, tipo, tá saindo. Em sopa. Em sopa. Vamos tentar tirar? Vamos, vamos. Vamos chamar a mãe do Luiz pra gravar a gente? Vamos, vamos. Daí a gente vai tirando, você me ajuda, porque eu sozinha não vou conseguir, né? É, verdade. Mas vamos lá, gente. É, a gente já volta quando a gente chamar ela lá, tá? Se não vai molhar a câmera. É, verdade. Gente, a gente já chamamos a mãe do Luiz. Ela não quer falar, tem muita orgânica. Enfim, vamos lá. Vai, Maria, me ajuda, porque... Tá bom. Gente do céu, como que a gente tira isso? A gente vai ter que rasgar. Vai. A pedra, dá muito tempo. Ah, tô arrancando. Deu certo. Tá não saindo. Maria, deixa eu tirar um pouco. Posso tirar. É, saem uns negocinhos, gente. Olha o jeito que eu ia montar. Não. Nossa, Ikele, Jesus. Tinha que ser eu para essa câmera. Vai. E agora? Agora. E isso aqui? Essa pelota. Nossa, ficou agora. Aqui, eu acho. É isso, Maria. É inteligente. Muito bem, Maria. Eu sei que eu sou inteligente. Nossa, eu acho que... Dá para a gente colocar um pouco ali na água para ficar um pouco de molho, né? Tá bom. Nossa. Aí, nossa. Gente, olha isso. Essa parte é a mais difícil. Vamos colocar um pouco. Vamos colocar na água. Ui, deixa eu pegar. Eu vou entregar aqui para ver se... Nossa, senhora. Gente, ai, isso molhou a minha... Ai, desculpa. Agora vamos com um pouquinho, ó. Nossa, gente. Ai, tá meio que saindo. Tá meio duro, tá? Tá meio duro. Ai, meu Deus. Ai. Ai, foi machucado meu dedo. Maria, cuidado, pera. Tá bom, peraí, peraí. Eu tenho que puxar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Devagar. Pelo amor de Deus. Ai, esse dedo não tá machucado, não? Mais ou menos, tá machucado, mas a mão aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu vou me fregar. Ai, eu vou me fregar. Vamos fregar, Maria. Porque esse daqui não tá saindo. Não tá. É porque esse é mais duro, né? É. Difícil. Nossa, gente, não tá saindo. Tá meio duro aqui, ó. Mas tá duro. É porque aqui é mais duro, entendeu? Olha isso. Tá, vamos. Toma cuidado com o seu. É meio duro. Não, se o pai delas... Seu velho, tô... Meu Deus do céu, ele vai matar, né? Porque vocês viram, né, o outro vídeo, né? Tem que sair, vamos jogar mais água. Porque senão é que tá duro, né? Daí jogando a água vai ficar mais mole. Gente, é isso. Deixa eu ver o que eu tô. Tá chovendo mais o chão. Olha isso, gente. Gente do céu. Tá dando até um alívio um pouco aqui, né, amor? Fiquei de boa, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Ah, ó, ó. Foi a mão dele. Agora tá mais mole. Agora tá mais mole, gente. Olha isso. Tenta tirar. Tem mais mole. Ai, meu Deus, calma, deixa eu tirar isso daqui. Ai, deixa eu tentar tirar. Gente, deixa eu ligar aqui, senão machuca a mão. Nossa senhora. Agora tá duro. É porque, sei lá, ele é muito duro, esse negócio. Cuidado. Meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Calma, deixa eu tirar. Não tá doendo, não? Não muito. Não, não tá doendo muito, sabe? Tá de boa. E o machucador. Tá de boa. Não tá doendo, não. Vamos tirar essa parte aqui? Você consegue rasgar? Maravilha, meu Deus do céu. Tô muito feliz. Tira. Tira. Coloca ali. Ali, ó. Eu coloquei ali o outro. Coloca ali o outro. Foi um negócio de sanaria do céu. Olha isso. Meu Deus, gente. Olha. Tá, enfim. O que que nós vamos cortar aqui? A parte tá muito dura. Muito dura. E agora? A gente vai ter que pegar alguma coisa pra cortar isso daí. Tá muito dura. Não dá pra cortar. Deixa eu ver isso aqui, né? Deixa eu ver isso aqui, né? Não tem o que fazer. Agora parou, deixa eu ver, né, gente? Parou, mas a gente tem que tirar isso daqui. Olha, tá duro. Olha, e agora? Eu não saí, mano. Gente, eu vou ver se eu acho alguma serra ali embaixo. E eu vou tentar tirar. Se eu tirar, eu te aviso, tá? Tá. Tá, eu vou tentando tirar. Vai procurando alguma coisa. Daí se eu conseguir tirar, eu não preciso. Tá saindo. Tá saindo. Tá, mas vai procurando alguma coisa, tá? Sei lá, alguma colher, alguma coisa. Escolhi, Gui. Uhul. Ufa, gente. Saiu agora a parte do Gui. Agora a parte dura já saiu, né, gente? A parte dura já saiu. Outra é uma fita que o médico tinha colocado. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tô com medo de machucar. Nossa, tá muito colado. Meio difícil, né? Ai, meu. Dei dor. Puxa devagar pra não coisar o meu corte aqui. E porque também tá bem colado, né? Meio duro. Meio duro não. Muito colado. Meu Deus, Maria. Nossa, gente, tô com medo de me machucar. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu. Vai ver aqui, tipo. Primeira vez que eu saí de uma piscina, eu não tô com muito frio. Porque a água tava quentinha, né? Então... Nossa, tá ficando branca. Meu Deus, gente. Nossa, barulho. É, trocou. Que bom. Ó, ela tá conseguindo tirar. Cuidado, eu quero mexer esse braço. Depois você vai ter que desenrolar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá complicadinho. Nossa, gente. Eu tô com medo de dar bosta. O que eu tô fazendo da vida agora? Gente do céu, essa parte... Ai, agora eu não saio do meu empilhado. Gente... Deixa eu tentar tirar o pé. Nossa, cuidado nas costas. Eu tô tentando tirar o meu empilhado. Sai aqui, isso. Ai, meu Deus. Que dor, que dor. Ai, que é nesse seu nido. Menina. Tá de boa. Tá de boa, Maria. Só isso daqui, ó. Pronto. E você tem que pousar pelo dedo. Aê, consegui. Meu Deus, que alívio. Meu Deus. Que alívio, Maria. Que deu no meu braço. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Tchau.